Música Boa tarde Bispo, eu sou Benito. Bispo, eu tenho uma família que eu sempre julguei ser uma família estruturada. Não tivemos patrimônio, nunca tivemos dinheiro, éramos pobres, mas não pobre ao ponto de passar necessidade. Mas pessoas de classe C, digamos assim, que a mãe trabalha doméstica, o pai ferroviário aposentado, e eu julgava que tínhamos uma estrutura, por quê? Eu e meus irmãos estudamos, completamos o segundo grau pelo menos, nós tínhamos uma casa, pagávamos aluguel, mas tínhamos casa, tínhamos roupa básica para usar, mas tínhamos, comíamos, da maneira que, pelo menos, mínima, comíamos. Então eu julgava que isso era uma vida estruturada. Passa a infância, vem a adolescência, eu comecei a desviar um pouco a minha vida, um pouco para não dizer bastante, comecei a andar com más companhias, comecei a agir, a ter outros pensamentos, saindo fora da educação que meus pais me deram, o que eles me ensinaram? A trabalhar, a nunca roubar, a respeitar pessoas, a ser uma pessoa correta na vida, e isso eu comecei a mudar, mas mudar devido às más companhias que eu andava. Eu fui percebendo que a questão não era só as más companhias. Eu percebi que eu queria existir, que eu não existia. Eu precisava que pessoas gostassem de mim, não importava quem. Qualquer um servia e esses serviam. Embora andassem armados, fossem traficantes, pessoas que não tinham... Você andou com esse tipo de gente? Andei por muito tempo, por muitos, muitos anos, no mínimo uns 10 anos. Nunca... Traficantes? Traficantes, traficantes, até que estão presos hoje por tráfico internacional de drogas, muita coisa. Pessoas que traficavam muita droga mesmo, pessoas violentas que mataram, pessoas que andavam armadas o dia todo, porque era matar ou morrer. Então, entre matar e morrer, você mata. Você não morre. A lei era essa. E eu indo nisso, tendo uma casa, tendo pais, tendo condições básicas para ser alguém na vida, eu fui indo nisso. E me aprofundando cada vez mais nisso, porque pelo menos esses gostavam de mim. Supostamente me aceitavam, me recebiam com um Benito, amigo nosso, está no nosso meio, dos nossos. E aquilo me fazia um bem momentâneo. Daí eu arrumei emprego, trabalhava honestamente, tinha meu salário, mas tudo que eu ganhava era gasto com bebida alcoólica, cerveja, final de semana, noitada. Quer dizer que você tinha esses amigos, mas você não se envolvia com tráfico, nada. Não. Era só amizade. Você gostava desses amigos? Isso, gostava, andava com eles para ter importância, para ter um peso. Quer dizer, pessoas respeitam, pessoas admiram, porque é um deles. Não faziam o que eles faziam, porque eu não tinha coragem para isso, mas... Era gente perigosa e tal, ia andar com eles. Isso, me dava um status, me dava um status, me dava um respeito, uma consideração de homens e de mulheres. Então, estava no meio. Saia do trabalho, ia para isso, antes de trabalhar, ficava um pouco com eles, sempre que possível, mantinha um contato contínuo com eles. Essa era a minha vida. Aí, trabalhando, ganhando dinheiro, mas o que eu ganhava ia em bebida, em roupas, só coisa fútil, não conhecia Deus, meus pais nunca tiveram uma religião, meus pais, até então, nunca pisaram em uma igreja na vida, nem evangélica, nem católica. Não criticava, mas também não tinha. Então, não conhecia isso. Queria saber de nada relacionado a Deus. Nada, eu zombava, eu não zombava de cristão, face a face, mas fazia as piadinhas, a igreja, Deus me limpe, não sei o que, me leva a tudo, mas não tinha um contato com nada espiritual até então. E nessa vida, eu fui indo, me aprofundando mais, bebida, noitada, amizades, bebida, noitada, amizades, e arruma briga ali, e sai para cá, e faz, acontece, fui perdendo tudo, perdi o emprego, e aí eu percebi que eu caí em depressão. Eu não sabia o que era isso, mas me sentia muito sozinho, embora com eles, me sentia muito sozinho, muito sozinho, vazio na alma, estava ali naquele momento, em porta de bar, em boates, e mesa cheia de bebida, eu bebia todo santo dia, eu não tinha dinheiro, mas bebia todo santo dia. Segunda, segunda, eu estava na porta do bar, bebendo. Era uma fuga. Uma fuga. Caía à noite, 18 horas, queria encontrar eu na porta do bar, em frente da escola, todo santo dia eu bebia. Bebia muito, chegava em casa, duas da manhã, três da manhã, meus pais vinham falar comigo, ó, isso está errado, os seus, esses seus amigos, não são companhia para você, ó, não enche o meu saco, deixa eu, eu sei da minha vida, eu, se eu bebo ou não, é com dinheiro meu, deles, enfim, é aquela coisa. Chegou um tempo que eu fiquei tão mal, que eu me peguei sem tomar banho por alguns dias, barbudo, eu parei, olhei para o céu e falei, você tem um Deus no céu? Porque falam que tem um Deus no céu, nem sei que Deus que é esse, que ele me mate, que eu não tenha coragem de tirar a minha vida, mas que eu durmo hoje, então acorde morto amanhã, acorde não, não acorde amanhã com vida. Eu queria morrer a qualquer preço, eu queria morrer, eu não tinha coragem de pegar uma arma, dar um tiro na cabeça, não tinha coragem de tomar veneno, nem nada, mas eu queria morrer. Minha maior meta de vida, antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida, por alguns anos, o meu projeto de vida era morrer. Eu só queria morrer. E não morria, e a gente tinha essa vida com eles, fugia de polícia para cá, corria de polícia, briga de gangue, dava tiro, nenhum pegava em mim, graças a Deus, até então, eu queria morrer a qualquer ponto, mas não morria. A vida já estava destruída, todo o mal estava ali, só morrer que não. Só morrer que eu não conseguia, só morrer que o que eu mais queria não conseguia. Para piorar, meu pai, naquele desespero, falou, vamos procurar alguma coisa espiritual. Falei, vamos? O que? Cadomblé. Não conheci isso também. Ele falou, vamos até um centro, num lugar aí, vamos lá conhecer. Ah, vamos. Fomos eu e ele, meu pai, minha mãe e meu irmão, não gostavam disso, não foram. A casa endividada, a gente devendo água, devendo luz, na nossa casa era assim. O telefone, um mês, funcionava, três meses cortado. Água, luz, quantas vezes, meu pai ia lá no cano, emendava hidrômetro para ter água dentro de casa. Energia, a CPFL ia lá, desligava, a gente ia lá, subia no poste com um pauzinho, fazia uma gambiarra, ligava de novo. Isso numa casa que todo mundo trabalhava. Meu pai aposentado. Não dava para pagar? Nada. Já o básico ali? Nem básico. Não tínhamos nada. Não passei fome, mas abri o armário, era um quilo de arroz, aberto, com o pregador na boca, para fazer o almoço. É o que tinha para comer. Aquele arroz, uns ovos na geladeira, era aquilo mesmo. Uma casa que todo mundo trabalhava, meu pai aposentado, da ferrovia. tem um salário até que bacana, mas não dava para nada, 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 nada. Para o senhor ter uma noção, chegou um tempo, que o meu avô faleceu, há muito tempo atrás. E foi feito o funeral por uma empresa, de velório. O caixão foi comprado no cheque parcelado, resumindo, não pagamos nenhuma, só a entrada do caixão, não pagamos o resto. Chegou um tempo, é do meu avô. Chegou um tempo que o cobrador da funerária, ele ia com o carro na porta de casa, um carro funerário, aquela única suprema, na época de funerária, parava na porta de casa para cobrar a gente, ninguém saía de vergonha, ele gritava assim, à luz do dia, vocês não pagam nem o caixão, de quem está morto. Paga a gente, o bando de safado, caloteiro, ele xingava, e xingava aquela viatura na porta de casa, na luz do dia, e o rapaz gritando isso. Aquilo era muita humilhação. Dizer, você não paga nem o caixão de quem está morto. Vocês não prestam, não valem nada, família de sem vergonha, caloteiro, e isso só uma parte, fora outras dívidas, que iam na porta de casa todo dia. Mas então procuramos o cadomblé. Aí chegando lá, parecia que era bom, os espíritos, os demônios, filhinho para cá, filhinho para lá, vou te dar um passe, a vida vai mudar, um monte de promessa, não tem que fazer nada, é só ser viajante, ficar aqui conosco, vai ser bom, vai ser bom. E meu pai, aprofundando, 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 e a vida piorando cada vez mais. Como a senhora fala, e é verdade, o fundo do poço pode ficar mais fundo ainda, e ficou mesmo. Esse centro de Umbanda era muito longe de onde nós morávamos na época. e aí meu pai, quantas vezes nós fomos andando de a pé para esse centro, na parte da tarde, e voltar para casa caminhando de novo, quilômetros de distância, voltar para casa 4, 5 horas da manhã, de a pé, em uma época de frio, com sereno, eu tinha só um sapato para usar, e estava apertado na época. Numa ocasião, voltando para casa 4 e pouco da manhã, nessa caminhada pelo asfalto, tirei o sapato e fui embora, andando, sob o sereno, na madrugada, descalço, no asfalto. Cheguei em casa com o pé todo cortado embaixo. E eu dizia, não, a vida vai mudar, a vida vai mudar. E mudava, para pior, estava mudando mesmo. E minha mãe ficando doente, em casa não tinha paz, era inferno, era meu pai contra minha mãe e meu irmão. Era uma guerra dentro de casa. dois contra dois. E aquela casa, luz cortada, água cortada, eu falei, não aguento mais isso, eu tenho que morrer mesmo. Aí, piorou mais ainda, demônios, se alguém fala que vê vulto, eu via demônios, eu não via vultos não. Eles vinham falar comigo, na beira da minha cama, como eu falo com a senhora agora, e diziam, você não vai abandonar a gente. Eu dizia, eu vou, você não vai. A gente mata você, mata sua família, e você não vai abandonar a gente. E aquilo, não procurei nada, não tinha mais nada, mais perdido do que antes ainda. Passou um tempo, depressão, eu me peguei, pegando remédio controlado, em fila de CAPS, que é onde pega remédio, para quem faz tratamento psiquiátrico. Me vi naquela fila, com pessoas que falavam com cigarro, naquela fila, a pessoa falava com cigarro apagado. E eu olhei e falei, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Eu não sou louco. Esses são, eu não sou. Falar com cigarro, apagado, na minha frente. Eu falei, meu Deus. Eu fui no balcão pegar meu remédio, na minha vez, a enfermeira me falou assim, rapaz, para que esse remédio? Eu falei, para mim, ela falou assim, seu lugar não é aqui, menina. Eu falei, nossa, é verdade. Ela falou, você não é louco. Eles são, você não é. Eu falei, nossa, é verdade. Eu nunca pensei nisso, assim, dessa maneira. Eu pegando remédio para tomar, várias caixas eu tomava, por mês, e fui passando o tempo, desempregado, depressivo, tomando remédio, família desorientada, cada um para um lado, um pior que o outro. O meu pai, quando bebia, quando bebia, ele não é alcoólatra, mas quando bebia, ficava muito violento, batia na minha mãe. E um dia, eu conheci uma pessoa, eu saí para uma noitada, conheci uma pessoa, que me falou, olha, eu vou numa igreja, eu vou numa igreja, chamada Igreja Mundial de Cristo, na época. E essa pessoa, me falou, olha, eu vou domingo para lá, se você quiser ir, eu vou com você. Eu falei para mim, todo um jeito que, eu não gosto de igreja não, mas todo um jeito que, pior que está, não vai ficar. Domingo, tomei coragem, eu tinha vergonha, de ir na igreja, eu não tinha vergonha, de ficar bebendo em porta de bar, não tinha vergonha, de ficar com traficante, de fazer um monte de coisa errada, tinha vergonha, de entrar numa igreja. Mas eu falei, eu preciso. É isso, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, nossa, eu nunca tive um carro na vida, nem cárter eu não tinha. Eu nunca tive nada, na minha vida. Aí ela convidou, eu fui no domingo na igreja, assisti o culto na época, lá em Bauru. Aí acabou o culto, eu fiquei maravilhado com a palavra, eu falei, nossa, mas isso é bom demais, Deus é tudo isso mesmo, Ele faz tudo isso. Ela estava saindo de fininho, aí na época, o obreiro estava na porta, era o pastor Marcos, o pastor Marcos Modesto. Na época era o obreiro lá em Bauru. Estava na porta, eu mirei a porta, falei, vou sair, porque esses irmãos vão me segurar aqui, e mexer o saco. Então eu vou mirar a porta, vou sair ligeiro daqui. Eu mirei a porta, e fui numa linha só, aí o pastor Marcos estava bem na porta, bem no meio da porta. Posso falar um minutinho com o senhor? Eu falei, hum, pegaram eu. Falei, falo. Aí ele falou, deixa eu ir para o seu negocinho aqui na Bíblia, falei, ah, ô, obreiro, né, ô irmão, estou com pressa. Ele falou, não, cinco minutinhos só, do seu tempo, eu falei, pode falar. Eu sei que ele falou, não lembro o que, aí ele falou, você está vendo, passou 15 minutos, e você nem percebeu o que eu falei. Eu falei, nossa, passou tudo isso, aí ele falou, passou, você nem viu, fica com a gente. E depois desse dia, eu nunca mais parei de frequentar o ministério, na época Igreja Mundial de Cristo, hoje Ministério Mudança de Vida. A minha vida, daí, não mudou de uma hora para a outra, era muito difícil, eu desempregado ainda, minha família não aprovava nem um pouco a minha fé, eles, a minha mãe, que é a mais bocuda, xingou a igreja de tantos nomes, e a senhora, que só não teria noção, que ela falava da senhora, os nomes que ela qualificava a senhora na época. Aquela bispa, não sei o que, aquela pastora, não sei o que, falei, a mãe, não fale, você não conhece, não julga. Não, porque é tudo, não vou nem falar aqui expressões que não cabem. Você vê como é a cegueira na vida das pessoas, né? A pessoa está numa situação sem condições, e ele enxerga o outro, que está sendo o apoio na vida da família, na vida do filho, com os olhos que ele não está vendo a vida dele. Como você disse até, das pessoas falavam, a igreja, que me limpa tudo, me leva a tudo. Tem gente que não tem nada para levar, vai levar o quê dele? Eu era um desse, você levou o quê de mim? Então, vai levar o quê da pessoa? Ele está precisando de ajuda, a pessoa às vezes não tem, ele não tem nada. E quando eu falo nada, eu não estou nem falando financeiro, eu estou falando, eu não tenho nada financeiro, não tem nada, não tem força, não tem uma noite de sono tranquila, não tem paz, não tem objetivo, não tem propósito de vida, não tem nada. E você vê o tamanho da cegueira, o que o diabo coloca na cabeça de uma pessoa para mantê-la no mesmo lugar. Eu não tinha nada a oferecer, não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha nada a oferecer, nem como pessoa, nada. Mas é, você não tinha nem como pessoa. Não tinha nem como pessoa. Você porque estava faltando, precisava entrar alguma coisa boa, porque não tinha nada bom. Faltava tudo. Eu tinha ausência de tudo, não tinha nada para oferecer. Mas, desse dia em diante, eu comecei a ficar firme no ministério, na igreja lá em Bauru, e cada dia era uma guerra, uma situação, eu me lembro nos cultos, eu orava por mim, eu manifestava muito feio, passava muito mal, era muito endemoniado, eu voltava a si, camisa de botão toda arrebentada, todo suado, pescoço marcado de roxo, pessoas me olhando, e aquela vergonha, eu falei, eu não vou suportar isso não, é muita humilhação. Aí eu ia para casa, no caminho, sozinho, de a pé, não tinha condições de pegar uma condição, e pensando, eu vou parar, e algo me dizia, algo, que agora eu sei que é o Espírito Santo, que é Deus hoje, mas algo me dizia, não para não. é aquele sofrimento, é a noite, é a perturbação, a noite toda, demônios falando comigo, você para com isso, volta para a gente, eu não vou, eu não vou, e eu ia no... Foi liberto. Foi liberto. Você foi liberto de tudo? Foi liberto de tudo. Liberto, a primeira libertação que eu tive na igreja, no ministério, foi do alcoolismo, que eu, nessas minhas saídas, essas amizades, eu virei alcoólatra. Foi liberto, a primeira vez que eu bezei na igreja, nunca mais eu tomei uma gota de álcool. Foi liberto do alcoolismo, das possessões. Liberto de tudo isso. Passou a ter um projeto de vida? Passei, passei e vivo ele. Essa parte é a parte gostosa da coisa, para resumir, eu fiquei no ministério firme, Deus me chamou para a obra, eu relutei, mas cedi para Deus. Hoje, hoje, eu faço a obra no ministério, sou um pastor, graças a Deus. Eu tenho aqui a minha esposa, que está comigo no ministério, tem a nossa filha, a Tamires, que só nos dá orgulho, uma bênção, faz a obra, faz o louvor, faz várias coisas. Quantos anos já, que você está fazendo a obra? Dez anos. Dez anos, que eu faço a obra de Deus. Que você fez essa escolha? Eu fiz essa escolha. O que você diz dessa escolha? É melhor escolha, ou melhor? A escolha melhor que eu fiz na minha vida, porque as outras, anteriormente, não foram escolhas. Foram desventuras. Foram, não são dignas de serem lembradas. Só para edificar o nome de Deus e mais nada, porque foram muito ruins. Muito, muito ruins. Mas hoje, nessa perseverança, eu tenho a minha família, coisa que eu nunca sonhei em ter. Eu tenho uma coisa que eu nunca sonhei em ter, que é mais importante do que tudo para mim. Tirando Deus. Eu tenho dignidade. Coisa que eu nunca tive. Eu tenho dignidade. E isso não se compra. Eu tenho respeito. E eu, dizia para minha esposa ainda, é Deus. Em Bauru, comecei naquela igreja como membro, manifestando, lá fui liberto. Amém. Hoje, graças a Deus, eu estou naquela igreja liderando, e tem pessoas que viram. Começou em Bauru. Em Bauru. Dez anos depois, retorna a Bauru. que você hoje é o líder daquela igreja. Daquela igreja. Então, a minha boca está cheia de riso. Não tem como descrever o tamanho. Eu não tenho noção, às vezes, tem que alguém de fora me falar o quanto é que nós estamos honrados por Deus. Porque eu mesmo não tenho dimensão do quanto. Tem que ser alguém de fora, chegar e falar, é Deus? É infinitamente mais. Além da imaginação. Além. Além. E... O que é que fazia a obra dentro do Ministério Mudança de Vida? Tudo. Obra. Eu troco vida. Eu não tenho... Eu não... Pra mim não é obra. Pra mim é vida. Tem meus defeitos. Há momentos de dor, de lutas intensas, mas eu troco obra. Pra mim, obra não. Pra mim é vida. Eu não tenho... Eu não tinha nada aqui fora. Você não chama de obra, você chama de vida. Vida. Obra não. Obra. Obra seria muito pouco. A obra foi o que Deus fez comigo. Agora o que eu faço é vida. Eu diria que é vida. É isso que eu tenho em relação ao Ministério Mudança de Vida. Vida. Eu... Amém. Queria descrever, mas faltam palavras. É. Pode escrever. Meu nome é Eliana. Vivi numa família onde havia muita miséria. quando eu tinha vontade de comer um doce, um pão doce, a minha avó fazia ali, pegava água com açúcar e colocava pão duro e dava pra gente comer. Aqui é o pão doce de vocês. Meu dos meus irmãos. Com oito anos, perdi o meu pai. A minha mãe começou a trabalhar pra sustentar os meus irmãos de faxineira. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e com 13 anos eu comecei a se envolver com o mundo. Experimentei drogas, cocaína, maconha, cheirava porque eu me sentia infeliz. Eu olhava no espelho, eu me batia porque eu tinha raiva de mim, porque eu não tinha uma família estruturada, eu não tinha uma família feliz. Então eu tinha raiva, eu me arranhava, eu me beliscava, eu puxava o meu cabelo. É, fazia isso. E ia pra noitada, ficava na noitada, minha mãe trabalhava o dia inteiro, fazia, ficava fazendo faxina o dia inteiro, a noite também pegava bico. Então quer dizer, quem ficava em casa só era os meus irmãos. Então quer dizer que eu aproveitava e ficava pra rua. Ficava na rua. Aí foi me envolvendo com as pessoas que mexia com droga, com traficante, saia pra noitada, começava, todo ano eu tinha que desfilar na escola de samba, sempre estava envolvido com isso. Com 15 anos, eu engravidei. 15 anos, quando eu fiquei sabendo que estava grávida, eu queria tirar, eu queria matar, porque minha mãe nem imaginava que um dia eu poderia engravidar. Já pensou a filha, a caçula da família grávida, com 15 anos. Acho que 15 anos. E aí eu tomei vários comprimidos pra tirar a Tamires, que eu não queria, eu não queria, eu batia na minha barriga, o que eu vou fazer agora? O pai da Tamires também era da mesma idade que eu, também mexia, estava no mesmo envolvimento que eu também com droga. Comecei a tomar o remédio, teve um dia que eu fiquei tão revoltada, agora eu vou dar um jeito. Eu fumei, eu cheirei, eu passei muito mal aquele dia, me deu o começo de overdose. Minha mãe ficou sabendo, o pessoal foi chamar minha mãe que eu estava passando mal na rua caída, e ali minha mãe ficou sabendo que eu estava grávida. Porque deu o resultado, minha mãe chorou muito, e quando eu tive a Tamires, eu comecei a sair também, não queria saber de filho, não queria cuidar de criança, eu queria sair, eu queria ir pra noitada. Saía na quinta, eu chegava no domingo, e minha mãe atrás de mim, eu não queria saber de nada, não queria trabalhar, só noitada, só noitada, só escola de samba, eu queria curtir a vida. e eu não sabia o que era ser mãe. Não sabia. Porque a minha mãe, falar pra senhora que ela foi uma boa mãe, mas não foi aquela mãe ausente, sempre trabalhava pra cuidar dos meus irmãos. Então, eu não sabia o que é lidar com o filho, dar aquele amor de mãe, igual hoje. Nem tinha, não tinha estrutura, nem idade pra isso. E como eu tenho hoje, hoje é diferente. Então, quando eu comecei, eu cheguei na igreja, eu cheguei manifestando, bispo. Primeiro, sentei na cadeira, já começou a manifestar. Eu cheguei na igreja como piriguete, com uma sainha. Aqui, pequena. Você era piriguete? Piriguete. Era? Era piriguete, cheguei como piriguete, mas mesmo assim, fui bem tratada, A igreja também, recebe bem piriguete. Recebe bem piriguete. Então, eu cheguei desse jeito. E ninguém falava da minha roupa. Se falasse da minha roupa, eu já achava ruim. Então, eu comecei a gostar da igreja. Porque me atendia, me orientava, e aí eu levava a Tamiris comigo. Minha mãe era assim, a mãe, quando precisar de mim, a Tamiris tiver alguma, tiver doente, eu cuido. Mas pra gandaia, não. Então, o que eu fazia? Eu saia escondida. A Tamiris dormia, o que eu fazia? Eu pulava a janela. Deixava a janela aberta, minha mãe dormia, e eu, pra noitada. Chegava só seis horas da manhã, sete horas da manhã. Mesmo assim, minha mãe podia me bater, tudo mais, pra mim, tava normal. E a Tamiris viu isso. Ela começou a crescer vendo as minhas atitudes, como que eu era. Não dava aquele carinho pra ela. E quando eu recebi esse convite de vir pra igreja, cheguei, fui liberta, fui abençoada, e me deu o desejo de morar na igreja. Aquele desejo. Você foi liberta. Chegou e foi liberta. Fui liberta de tudo. Não tinha mais vontade de fumar, mais nada. Perdi a vontade. Deixou de ser periguete. Parei de ser periguete. Acabou tudo. Perdi o desejo. E comecei a vir na igreja. Pegava a Tamiris pequenininha, com cinco anos de idade, de carrinho, com chupeta na boca, e ia pra igreja. Teve aquele desejo de ajudar as pessoas. Como me ajudaram, como eu cheguei, eu tive aquele desejo também. De ajudar. De ajudar. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu tenho o desejo de morar na igreja. Ela falou assim, você tá ficando louca. Se você for, eu tiro a Tamiris de você. Eu tenho a tutela da Tamiris. Eu disse, não, eu vou morar na igreja. Você não vai. Eu disse, não vou. Peguei um colchão e uma televisão. E falei assim, eu tô indo. E não aceitou. Minha mãe não aceitou, meus irmãos não aceitavam, ninguém aceitava. Cheguei na igreja, fui morar na escolinha e a Tamiris na Galease, em Rio Preto, na igreja da Galease. Morei na escolinha, minha família não ia me ver, ninguém queria me ver e eu fiquei um bom tempo ali na Galease. Eu e a Tamiris. Perseverou. Perseveri. Resumindo, hoje, tem um motivo de... Hoje, quantos anos depois? Quinze anos. Quinze anos depois. Vocês falam hoje. Quinze anos depois. Quinze anos depois, tem um motivo de sorrir. Durante todos esses quinze anos com Deus, você foi vendo Deus honrar você? Ah, com certeza, bispo. Hoje, a minha família me vê como exemplo. A minha mãe, quando me vê, ela fala assim, ô filha, como que Deus, ele mudou a tua vida? Eu era a ovelha negra da família, bispo. Eu fazia a minha mãe chorar bastante. Hoje você faz ela rir. Hoje eu faço ela rir. Hoje meus irmãos estão na presença de Deus. Pelo seu exemplo de vida. Você se tornou a mulher de Deus. Eu tornei, bispo. E essa sua escolha também fez da sua filha uma moça espetacular. Quando eu vejo ela, bispo, cantando, isso mexe muito comigo. Porque a Tamiris foi criada desde os cinco anos de idade dentro da igreja. Cinco, seis. Isso, bispo. Tamiris está com? Dezenove. Tamiris canta, tem um talento dado por Deus. Tamiris está para se formar. Faz faculdade. Faz, bispo. Vários cursos, né? Que ela tem. Vários cursos que ela começou a fazer dentro da igreja desde os 14 anos. Desde os 14 anos, bispo. Tamiris tirou carta de motorista. Tirou carta de motorista. Bispo, dos meus irmãos, primos, tio, a única, da minha, dos meus parentes que hoje tem um estudo é minha filha. A única. Porque foi criada dentro do Ministério Mudança de Vida. A única, bispo. O Ministério Mudança de Vida deu condições para você e a sua filha ter uma vida digna? Sim. Hoje eu tenho uma vida digna, bispo. Hoje, quando você fala hoje, 15 anos? 15 anos. Esses 15 anos. Eu tenho uma vida digna. Eu sei que é ter paz. Eu sei que é ser mãe. Você aprendeu a ser mãe aqui dentro? Eu aprendi a ser mãe, bispo. Com a senhora. É. Eu aprendi a ser mãe com a senhora. Ser mãe. Mãe é... É diferente quando você está lá fora. Você está envolvida no mundo. É diferente. Eu não dava esse carinho, essa atenção, esse amor para minha filha que eu tenho hoje. É diferente. E o que você está falando é uma realidade porque a sua filha é um exemplo de comportamento e de obediência. Ela tem um respeito por você imenso. Então, ela respeita. É sabido isso. Então, e você diz eu aprendi dentro do ministério. Dentro do ministério a ser mãe. De verdade, bispo. Hoje, quando eu vejo a foto dela pequena, eu falo assim que seria de mim ser um ministério. Que seria de mim? Que seria da minha filha? Seria o mesmo destino que eu tinha antes. O mesmo. Seria o mesmo, bispo. Hoje, quando eu vejo essa menina, bispo, na presença de Deus cantando, eu falo assim, ô meu Deus, muito obrigado. Quando eu ponho a cabeça no travesseiro e saber que a minha filha está na presença de Deus, está dentro da igreja, sendo cuidada, não tem a maior alegria, bispo. De ver a minha filha assim. Você está feliz? Com certeza. Você é muito feliz. Sou muito feliz. Tenho um homem de Deus na minha vida. Minha vontade era casar, de ter a minha família. Deus realizou o desejo do meu coração. Hoje, eu tenho um homem de Deus, um homem que me respeita, que me ama. Um homem, tanta coisa que tem que falar, mas não está saindo. Um que respeita. Ele é tudo, tudo. E um pouco mais. Um pouco mais. Até mais, 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 mais. Mais do que você pediu. Eu pedi a Deus. Hoje, eu vou falar que eu estou sorrindo à toa. Hoje, eu sorri bastante. Sou uma pessoa alegre, bispo. Hoje, eu sou porque que Deus fez na minha vida, que o ministério fez, que a senhora me ensinou. Fala assim, o que hoje eu sou, o que a senhora me ensinou. Você também começou comigo em São Paulo, quando eu fui para São Paulo? A senhora. Então, você viu toda a nossa luta lá. Vi. E hoje, eu falo assim, a estrutura que eu tenho hoje, bispo. Essa estrutura, que eu vi tudo lá, hoje tem dentro de mim. para ajudar, apoiar o meu esposo. Porque é quando você pensa, quando está difícil, aonde eu lembro quando a senhora começou em São Paulo. Quando tinha poucas pessoas, pegava as pessoas embriagadas, colocava no culto. E mesmo assim, a senhora estava no mesmo espírito. E é isso que é dentro de mim. Então, mesmo que venha dificuldade, eu lembro lá em São Paulo. Falei assim, não, tudo vai dar certo. Deus está no controle da situação. Amém. 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 Amém.